E o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para poder garantir a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A ideia do governo é garantir que 50% do benefício seja pago já agora entre o mês de agosto e setembro, então vai vir um dinheiro mais rápido. Tudo isso para poder assegurar a injeção de 21 bilhões de reais na economia nos próximos 30 dias. Vale dizer pessoal, vale lembrar que segundo o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, a medida provisória vai beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas já neste ano. Sendo assim, a medida provisória assinada por Bolsonaro determina que o adiantamento vai ser realizado junto com a folha de pagamento das aposentadorias e pensões. Tudo isso aí entre os últimos 5 dias úteis de agosto e os primeiros 5 dias úteis de setembro, então tá chegando aí a primeira parcela do 13º salário, hein pessoal. Tudo isso vem junto aí com os saques do FGTS para poder reaquecer a economia e colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Então é isso pessoal, o 13º está aí, gostaria que você comentasse e compartilhasse este vídeo aí para todo mundo que é aposentado ficar sabendo que o 13º salário vai vir antecipado este ano. Comenta aí e até o próximo vídeo. Tchau.